Olá, estudantes! Esse é o professor Lindemar falando. Olá, estudantes! Professor Lindemar falando. Em mais um vídeo, para ajudar vocês a praticarem conversação em inglês, automaticamente, saberem um pouco mais de vocabulário, a pronúncia correta das palavras, as dicas gramaticais e de fonologia, para que você possa pronunciar o mais perfeito possível. Nós hoje estamos na aula 4, e o título do nosso texto hoje é Perguntando por Direções, Asking Directions. É uma sequência que a gente está fazendo, aos poucos a gente está aumentando o nosso vocabulário, faz parte de você, de repente, estar num local, vai para os Estados Unidos, sei lá, algum país que fala inglês, e você precisa saber de direções para chegar em algum lugar. E esse texto é ideal para isso. Então, vamos começar aqui. Explicando primeiramente que as palavras que terminam em ing, em inglês, esse G aqui não tem som, tá? Você não pode falar Asking. Então, é Asking. Asking. Asking Directions. O nosso H aspirado, que nós já explicamos. Hi, Michael. Hi, Amy. What's up? What's up? What's up? Lembra do M fechado? I'm looking for the airport. Aqui tem algo interessante, galera. Como a palavra aqui começa com o som de vogal, esse artigo definido passa a ter o som de the. The. Então, I'm looking for the airport. Can you tell me how to get there? Aqui está juntando o som do get. Tem um Tzinho aqui com o T do there. Então, fica get there. No, sorry, I don't know. Cuidado, hein? Para não falar que no. Esse K não é pronunciado. Então, você fala no. I think I can take the subway to the airport. Aqui tem algo interessante, ó. Aqui aparece o artigo. Só que a palavra seguinte tem som de consoante. Então, é the. The subway. Mas aqui, a palavra começa com o som de vogal. Então, ele passa a ter o som de the. I think I can take the subway to the airport. Do you know where the subway is? Sure, it's over there. It's, it's, it's over there. Where? I don't see it. I don't see it. Cuidado para não falar see it. I don't see it. Across the street. Oh, I see it now. Thanks. No problem. Esse auxiliar nós já explicamos. Ele é utilizado para perguntas no presente. Do you know if there's a restroom around here? Aqui, quando a gente fala normalmente, essa frase, ela fica bem engraçada. Olha. Do you know if there's a restroom around here? Por isso que a gente precisa testar e treinar o nosso ouvido e a pronúncia para você chegar nessa perfeição de velocidade. Porque na hora que você estiver em uma conversação, a pessoa não vai ficar falando igual um robô para você. Do you know if there's a restroom around here? Não. Ele vai falar na sequência normal. Do you know if there's a restroom around here? Então, vamos praticando essa frase aqui que vocês vão chegar na perfeição. Yes, there's one. Aqui emenda também. There's one. There's one here. Aqui também emenda. It's in the store. Thank you. Bye. Bye-bye. Então, na velocidade normal vai ficar assim. Asking a direcção. Hi, Michael. Hi, Amy. What's up? I'm looking for the airport. Can you tell me how to get there? No. Sorry. I don't know. I think I can take the subway to the airport. Do you know where the subway is? Sure. It's over there. Where? I don't see it. Across the street. Oh, I see it now. Thanks. No problem. Do you know if there's a restroom around here? Yes, there's one here. It's in the store. Thank you. Bye. Bye-bye. Então, você vai praticando a velocidade, aumentando a velocidade. Depois que você vê aí a tradução do texto, tenta ouvir esse texto novamente só em inglês, tentando relembrar o que significa e vai praticando. O importante é praticar. Somente a prática vai levar você à perfeição. Então, essa é a nossa aula. Quatro de conversação. Peço que vocês deixem aí o like, se vocês gostaram desse vídeo. Compartilhem esse vídeo com mais pessoas, para que outras pessoas possam ser alcançadas com esse conhecimento e venham aprender inglês fácil. Porque esse canal, esse nosso link, que é o Easy English, significa inglês fácil, para as pessoas não terem dificuldade em aprender. E nós queremos que cheguem à perfeição da pronúncia o mais perto possível. Você vai conseguir ouvir uma música em inglês sem precisar de tradução, assistir um filme em inglês sem precisar de legenda, chegando na perfeição. Quem sabe um dia você se torna aí um tradutor, um intérprete, né? Já pensou nisso? Então, deixe aí seu like, compartilhe. Inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito. Ative o sininho para você saber quando estão chegando vídeos novos. Muito obrigado. Thank you. Bye, bye.